Quando o teu coração está pleno de gratidão, qualquer porta aparentemente fechada pode ser a abertura para uma benção maior. Seja grato, pratique a gratidão, seja grato pelo teu dia, pelo teu trabalho, pela tua saúde, casa, família, pela vida. Eu desejo uma semana repleta de coisas boas para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo agora e também para as pessoas que gostariam de assistir e por algum motivo não conseguiram.